O Procon de Sapiranga faz o alerta para o golpe que uma empresa está aplicando no comércio, cobrando R$ 29,00 pela aquisição da nova edição do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Procon, o CDC é gratuito e pode ser adquirido diretamente na sala da entidade de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30. No golpe, o vendedor chega nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, lembrando que é obrigatório que se tenha o código. Esta lei realmente existe e foi sancionada em 2010, mas a aquisição do código é totalmente gratuita. Por isso, o comerciante deve ficar atento. Quem quiser mais informações deve contatar o Procon pelo telefone 3599-9549 ou ir diretamente na sala que fica na Avenida João Correia, no centro de Sapiranga.